Estou aqui em Maragogi, Alagoas, com esse grande governador Renan Filho, que tem o apoio do Lula para ser reeleito governador do Estado. Estou aqui com o senador Renan, a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula, da sua dignidade, pela sua liberdade e pela sua candidatura. Muito importante esse papel que você está exercendo no plano nacional, mas aqui em Alagoas em particular. Então são amigos da democracia e o Renan Filho fazendo um excelente trabalho. Aliás, parabéns pelos resultados da educação divulgados na sexta-feira. Você foi o campeão nacional de melhoria do ensino fundamental. Como ex-ministro da educação, eu tenho que te dar os parabéns. E aqui em Maragogi, viu, o Instituto Federal que nós lançamos aqui para 1.400 alunos, prontinho. Parabéns, cara filho. Conta com o Lula, conta comigo. Queria te dizer que é um grande prazer te receber aqui, mandar um grande abraço a todos os apoiadores do presidente Lula, dizer que em Alagoas nós estamos firmes com Lula, com Haddad, com Haddad e com Lula para que o Nordeste retome o protagonismo que precisa para melhorar a vida das pessoas. Nós estamos juntos com Lula, com Haddad, com Haddad, com Lula e Alagoas vai novamente demonstrar ao Brasil que é possível sim eleger um presidente da República com a grande maioria de votos. Vamos em frente. Lula livre. Vamos lá, pessoal. Lula livre. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o coração do Renan Filho. É isso. É 15 aqui em Alagoas, é 13 no governo federal. Vamos lá. Valeu. Tô aqui em Maragogi, Alagoas, com esse grande governador, Renan Filho, que tem o apoio do Lula para ser reeleito governador do Estado. Tô aqui com o senador Renan, a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula, da sua dignidade, pela sua liberdade e pela sua candidatura. Muito importante esse papel que você está exercendo no plano nacional, mas aqui em Alagoas em particular. Então são amigos da democracia e o Renan Filho fazendo um excelente trabalho. Aliás, parabéns pelos resultados da educação divulgados na sexta-feira. Obrigado. Você foi o campeão nacional de melhoria do ensino fundamental. Obrigado. Como ex-ministro da educação, tenho que te dar os parabéns. E aqui em Maragogi, viu, o Instituto Federal que nós lançamos aqui, para 1.400 alunos, prontinho. Parabéns, caro filho. Conta com o Lula, conta comigo. Queria te dizer que é um grande prazer te receber aqui, mandar um grande abraço a todos os apoiadores do presidente Lula, dizer que em Alagoas nós estamos firmes com Lula, com Haddad, com Haddad e com Lula, para que o Nordeste retome o protagonismo que precisa para melhorar a vida das pessoas. Nós estamos juntos com Lula, com Haddad, com Haddad, com Lula e Alagoas vai novamente demonstrar ao Brasil que é possível, sim, eleger o presidente da República com a grande maioria de votos. Vamos em frente. Lula livre. Aqui o coração do Renan Filho, é 15 aqui em Alagoas, é 13 no governo federal. Vamos lá, firme. Valeu. Estou aqui em Maragogi, Alagoas, com esse grande governador, Renan Filho, que tem o apoio do Lula para ser reeleito governador do Estado. Estou aqui com o senador Renan, a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula, da sua dignidade, pela sua liberdade e pela sua candidatura. Muito importante esse papel que você está exercendo no plano nacional, mas aqui em Alagoas em particular. Então são amigos da democracia e o Renan Filho fazendo um excelente trabalho. Aliás, parabéns pelos resultados da educação divulgados na sexta-feira. Obrigado. Você foi o campeão nacional de melhoria do ensino fundamental. Obrigado. Como ex-ministro da educação, tenho que te dar os parabéns. Obrigado. E aqui em Maragogi, viu o Instituto Federal que nós lançamos aqui para 1.400 alunos, prontinho. Parabéns, Renan Filho. Obrigado, Alagoas. Conta com o Lula, conta comigo. Queria te dizer que é um grande prazer te receber aqui, mandar um grande abraço a todos os apoiadores do presidente Lula. Dizer que em Alagoas nós estamos firmes com Lula, com Haddad, com Haddad e com Lula, para que o Nordeste retome o protagonismo que precisa para melhorar a vida das pessoas. nós estamos juntos com Lula, com Haddad e com Lula. e Alagoas vai novamente demonstrar ao Brasil que é possível, sim, eleger um presidente da República com a grande maioria de votos. Vamos em frente. Lula livre. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o coração do Renan Filho. É isso. É 15 aqui em Alagoas. É 13 no governo federal. Vamos lá. Firme. Valeu. Arregula livre. Representa. Legenda Adriana Zanotto